MÚSICA 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 Nossa equipe de reportagem se faz presente neste sábado, dia 6 de abril, para o Prêmio Destaque do Ano de 2023. A nossa emissora do SBT Capanema ganhou na categoria de Melhor Emissora, bem como Melhor Programa e Apresentador Local. Você confere um pouquinho de como está sendo esta noite de premiação que também contempla várias categorias da nossa cidade de Capanema, bem como outras cidades que foram contempladas. MÚSICA Essa já é a 17ª edição do Prêmio Destaque. São 17 anos de muito compromisso e zelo com seus clientes. O primeiro foi realizado pela primeira vez no ano de 2006. A indicação para o prêmio é realizada através de uma pesquisa digital, feita de forma minuciosa e precisa. O Prêmio Destaque já é realizado por 17 anos, né? Então, a Zeno Construir é a nossa empresa, é a empresa que faz a pesquisa, que indica os ganhadores. E assim, a gente percebe que é uma grande expectativa que é gerada em toda a região, por parte das cidades, das empresas que participam do prêmio. E assim, a expectativa para essa 17ª edição é das melhores, né? Um número de 99 empresas e profissionais serão homenageadas esta noite, né? Para nós que fazemos a pesquisa, a gente tem a sensação de dever cumprido, né? Agradece a confiança das empresas, dos profissionais. Eles confiam no nosso trabalho, a gente procura entregar o melhor, né? E os demais organizadores que fazem a festa, né? Todos eles, parabéns. A gente percebe que a festa está bem bonita este ano, né? Empresários e personalidades contempladas expressaram sua gratidão após receber o prêmio. O sentimento que eu tenho é de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a minha família, especialmente gratidão a minhas pacientes, confio no meu trabalho. E isso só faz nos fortalecer para que a gente seja melhor a cada dia. Parabenizar o prêmio de destaque no nome do Zeno, por mais um ano estar aqui participando. E só agradecer, agradecer e agradecer. Estamos recebendo esse prêmio hoje aqui, três prêmios nós recebendo. Não esperava os três, mas fico muito feliz pela população devoltada na gente, a gente ter ganhado mais uma vez esse prêmio. E cara, só tenho a agradecer, de verdade, toda a população. Agradecer a Capitão Poço, agradecer a Salinas também, que as salinas estão chegando. Nós temos um presente muito grande para vocês e pode esperar. Para uma noção, preço baixo vai ser aqui. Esse ano eu tinha precisado de abrir nenhuma loja, já é a segunda já. E a gente já está pensando em abrir outra loja agora, já está pensando em crescer. E sempre, sempre, assim, a gente tem um pensamento muito grande em crescer e contribuir com a sociedade. Onde a gente chega, a gente procura procurar a Prefeitura, a sociedade, as pessoas, para que a gente possa contribuir e crescer. O meu pai sempre teve do meu lado, sempre me mostrou esse tipo de situação. Meu filho, tem que ser, dessa forma tem que fazer o trabalho. A gente sempre procura se espelhar nessa forma de trabalho, com honestidade, com dignidade, para que o trabalho seja bem feito. Então, o sentimento é gratidão, só mostra que o nosso trabalho realmente tem sido bem feito. Desde 2017, em Capanema, o Grupo Lourenço, o Anderson Lourenço como contador, atendemos hoje mais de 32 cidades no Pará. E isso é muito bom, gratificante saber que um prêmio, que já está na sua 27ª edição, nós somos escolhidos na categoria do melhor. Então, isso só tem um sentimento de gratidão realmente e nos impulsiona a dedicar ainda mais, para transformar ainda mais a nossa região. É uma noite muito importante para nós do SBT Capanema receber mais uma vez, por mais de 10 anos consecutivos, o melhor programa, a melhor TV local e também o melhor apresentador, agora com você, à frente do Capanema Agora. E esse prêmio é uma coroação de um trabalho muito árduo, às vezes tarde da noite, final de semana, na chuva, mas de algo muito importante, que é levar informação, entretenimento e também entregar audiência para os nossos anunciantes. O SBT Capanema não para de inovar e agora em 2024, a gente segue na nossa pegada de inovação e aguarda em coisas novas e mais premiação. E essa premiação a gente dedica a todos que fazem o SBT Capanema e você aí de casa, que nos permite entrar no seu lar diariamente. Muito obrigado. O SBT Capanema O SBT Capanema O SBT Capanema